E aí, K-popers, estamos de volta. Agora eu vou estar fazendo a reaction do segundo MV que as meninas do Blackpink lançaram, que se chama Stay. Como eu disse, eu não era muito fã de Blackpink, mas foi muito assim, eu assumo que foi por um preconceito meu com a WG, porque os artistas da WG não me agradam muito. Mas nada contra quem gosta, eles só não fazem muito o meu estilo, mas por causa da Rádio Conexão K-pop, como eu disse na outra reaction, do Brasil Care Pop Her Play, o nosso programa, eu acabei pegando um pouco mais de gosto pelas músicas delas, porque eu escuto muito, então acabou ficando mais, não sei, agradável a minha audição. E eu acabei de ver o primeiro MV das meninas e me surpreendeu bastante, eu diria que dos três músicas que eu vi até agora é a minha favorita, então eu vou ver a quarta e depois eu comento, tá bom? Então vamos lá, go, go, go! Balões voando. Vai ser mais melancólico, isso daqui será? Gente, a voz dessa menina não é brincadeira, não. Quando alguém tão pequenininha pode ter uma voz tão forte. Gente, é mais baladinha, não tava esperando isso. Eu realmente não esperava por isso. Nossa, o cabelo dela mudou de uma cor pra outra, me vê. As palminhas no fundo. Gente, a Liza é muito magra, socorro. Ela é bonita, mas ela é muito magra, assim. A voz dela é muito linda. Eu não esperava isso agora, eu não me lembro. Olha, olha que lindo. Você vê como se cada uma delas representasse uma cor, será? Cor do sol nascer dos solos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Não sei se cada uma latitude. Na altura. Oh, meu. �� July 288. Gente, esse bebê ficou muito fresco Tá, esses caras atrás são bizarros Nossa, o Miro Voltou Os caras atrás são bizarros, na moral Acabou Blackpink Olha Eu devo admitir que me surpreendi muito com esse comeback E eu gostei muito mais do comeback delas do que do The Beauty Eu sei que muita gente vai ser o contrário Mas eu gostei mais Porque eu gosto de músicas mais calmas Tipo, dançante, mais calma, mas não tão eletrônica E eu achei que as duas estão mais... A outra tá mais dançante, né? Mas tá mais, assim... Uma batida diferente E essa tá mais romântica, mais... Não tem muito o que falar, galera Posso aí pedir de novo Pra vocês deixarem seu like aí no vídeo Tá bom? Por favor, por favor, por favor Não se esquecerem de se inscrever Tanto no meu canal Como deixar aí seus likes E... Nossa, enrolei tudo Falei tudo repetido, mas enfim, vocês entenderam E comentar Os vídeos que vocês querem que eu veja Ou o comeback que passou e eu não vi Ou o comeback que vai sair Vai sair comeback de, sei lá Tal grupo Faz aí reaction, eu faço, ok? Então não deixem de mandar aí seus recadinhos E é isso, galera Beijinho, a gente se vê!